Não, amor, você só me mostra feia, velho. Não me espera nem eu me arrumar. Mas eu que vou te arrumar. Então, mas... Por que não... É... O que mais vai fazer hoje? O que? Gente, hoje eu vou maquiar ela, tá ligado? E eu tava penteando o cabelo dela, eu parei de pentear porque eu tô gravando o vídeo agora, né? Aí tô com a mão ocupada. Ele não soube, não é que ele não soube, é porque meu creme acabou, aí tá coisado, meu cabelo tá duro, ele não tá sabendo pentear. Coisado não. Tá sim, tá duro. Tá embaraçado. É. Entendeu? Não, mas na verdade meu cabelo é assim, porque ele é cacheado. É, então. Mas então, família, o que vocês estão achando? Os conteúdinhos com a gringa e tal. Porque se vocês falarem que não tá gostando, já tira ela agora. Ah, coitado. Já tira ela agora, coloca outra pessoa. Quem manda aqui é vocês, não sou eu, não é ela, não é ninguém. É vocês. Fala assim, ah, mano, não quero ela e tal, bota a outra menina. Tá bom, então já vai procurando. Olha o olho de Saminha, cara. Sai, Cris, fica falando bosta aí. Tô brincando. Dá até beijo. O povo vê que eu tô com você, né? Tô com você, quer dizer que eu tô perto de você, né? Tô aqui com você e tal, nessa casa. Né, mojão? Tô brincando. Pra quem não sabe, eu ia a gringa aí, ó. Tá o quê, gente? Tá o quê? Hein? Tá o quê? Tá o quê? Fábio? Tá. Fí? Ficou lá? Ficando... Significa que eu tô solteira, né? Não. Solteira você não tá. Não, não tá com a fala que eu tô com a cara. Tá, então. Você tá se relacionando comigo. Em um relacionamento. Né? Hein, vida? O quê, Cris? A gente tá num relacionamento? Não, que você não pediu. Não, então eu peço pra me relacionar com você. Não, não quero assim. Muito feio isso. Olha aqui. Vida. Para, Cris. Fica feia. Você olhou e deu um sorriso por quê? O que você viu? Que mulher, né, tropa? Que mulher. É isso aí, mano. O vídeo que eu tenho, ó. E outra, hoje... Vale. Hoje, lembrando... Essas cuecas estão aqui, né? As minhas cuecas. Vou botar ela pra lavar. Porque, nossa, mas já limpei o quarto. Alguém tem que fazer alguma coisa aqui, né? Eu tô de visual almoço. Hã? De visual almoço. Minha namorada é mó otária. Ela lava minhas cuecas. Ah, pois eu disse que agora eu não lavo. Agora eu não lavo. Eu não sou otária? Não, então não é. Essa música não é pra mim. Porque eu não sou sua namorada, não. Não? Não? Não. Quer ser? Não? Não quer ser por quê? Vem, besta. Tô esperando um pedido, mas se você não pedir... Pra quê? Pra você recusar, porque você falou que não quer ser? Não, não vou recusar. Meu aniversário tá aí, viu, Christian? Eu vou te dar um presente. Ah, mas eu não quero. É, pode ser. Um presente pode ser um pedido. De namoro? É. Quer namorar comigo? Quero. Eu aceito. Gente, tô namorando. Tô namorando, a Rúlia fez um pedido e tá ligado. Tá aí, família. Agora eu só vou... Só vou agora, né? Eu te ajudo a dar aliança e tal. Aí escolher, né, no caso. Eu não vou ajudar, escolher. Falar qual que eu gosto, qual que eu não gosto. Mas você manda já as mensagens lá pras parcerias e tal. O que você acha? Eu pedi, Júlio. Sei que eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir o quê? Eu pedi na mão. Mas você já pediu? Aceitei fazer o quê? Não, não. O meu eu sou diferenciado. O policarpa é diferenciado. O problema é seu. Então a gente não vai namorar nunca. Você já pediu? Eu já aceitei. Agora se você me trair, a consciência é sua. Entendeu? Porque eu já tô namorando com você. Não, não tá nada. Beleza. Bom saber. Não tá, porque você tem que pedir. Não, você já pediu. Eu quero aqueles pedidos, assim. Aproveitar que você tem um quarto só pra você. Você bota pétala de rosa na cama. Você bota balão. Sonha, né? Eu, o policarpa. Ai, ai. Tá bom. Então deixe que o outro quiser no seu lugar. Aí você aceita? Se o outro quiser no seu lugar? É. Porque eu sempre quis. É. Ah, sei. Eu vou falar o que eu quero também. Meninas. Realize o meu sonho também. Porque ela tem um sonho. Eu também tenho um sonho. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um bolo, uma pizza, alguma coisa assim. Vai colocar lá. Namora comigo, tal. Uns babaquices, assim. Tipo, umas coisas bonitinhas. Uma aliançazinha, parça. Eu aceito. Qualquer mulher que fizer isso pra mim, eu vou aceitar. Entendeu? E é isso. Já que você é assim, né? Sabe, Cris? Sabe, você já começa me estressando. Todo conteúdo que você agrada vai me estressar. Só pode. Mas você viu o que você falou? Que você aceita? Só porque é seu sonho. Mas não é a pessoa que você quer. Né, vida? Boa, eu vou cair. Te amo. Também te amo. Tá vendo, gente? Ela já me ama. Já me pediu em namoro. Não pedi. Só falta só aliança. Não, não pedi. Já tá lavando minhas cuecas. Você vai pedir. Que eu vou... Não, gente. Deixa eu falar pra vocês. Enquanto que esse menino é hipócrita. Ele, eu conheço a mãe dele. As irmãs dele. Ele conhece meus irmãos. Minha mãe. Conhece a minha mãe em consideração daqui de São Paulo. Já falou que me ama. Já falei que amo ele. Nós dormimos juntos. Praticamente moramos juntos. Empurra, né? Todo dia. É, empurra todo dia. Faz tudo junto. E eu não posso ficar com ninguém nele. Com ninguém. Mas ele não pediu ainda, amor. Ele tá achando que eu vou esperar até quando? Calma. O dia chega o dia, vida. Ah, mas não tá demorando demais. Todo mundo... Deixa aí nos comentários. Fala aí se ele não tá demorando muito pra pedir. Porque em todos os comentários eu leio. Você tá pensando que eu não leio? Eu leio todos os comentários. Meu filho, todo mundo fala. Quando é que você vai pedir ali namoro? Grava um vídeo pedindo ali namoro. Gente, eu vou ser realista. A gente tá se conhecendo, tá ligado? Devagarinho, de pouquinho em pouquinho. Não precisa ter pressa, tá ligado? Não precisa ter pressa. Não. Você não tá solteira. Se a gente tá se conhecendo, eu vou solteir. A gente tá se conhecendo, mas não... Não, eu já lhe conheço. Você que sabe. Se você quiser ficar com o outro e tal, a consciência é sua. Pega aí o creme pra mim, por favor. A gente tinha acabado? Tem um pouquinho ainda? Tem. Ó. Pega aqui no meu creme. O que você vai fazer? Vai tirar foto, vida? Acho que não vai dar tempo mais. Só tá indo embora. Ó. Ela é aqui que joga não, viu? Merda. Tá vendo o jeito que ela faz? Ai, querido. É aqui que joga? Meu pai de merda, vai. Vamos por aí. Eu quero sair ali hoje, né? Na onde? Ali, lá pelo rio. Quer ir pra lá? Fazer o quê? Andar. Dar um lá no rio. Cadê? Um com o quê? Dar um lá no rio. Um cadê? Sem ou com? Sem. Essa daí já quer namorar, já quer ter filho. Olha, 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 olha. Que manifestação de mãe. Com o quê? Essas coisas. E aí, ô filho de uma égua? Eu já vou lavar mesmo. Nossa, é tudo coéca suja isso aqui? É? Ah, então tá suja. Oh, não, não. Não bagunça não, Jess. Ah, então é assim que você faz, né? Isso aqui fica pensando, não. Você tá bravo? Eu não. Você vai bater, porque tá acabando. Uhum. Aí esfrega... Batei um. Amor. Isso é feio, cara. Vai, rapaziada. Vamos passar o corretivo agora, né? Calma, irmão. Vou passar e você esfrega. Ó, porque ele tá acabando, aí vai ficar difícil pra você saber como for o céu. Esse era o corretivo, rapaziada, ó. A buchinha. Eu já vou vir aqui, ó. A bucha não. Isso aqui é o pompom. É. É a esponja, na verdade. Os dois erros. Não é a esponja, não. É a esponjinha. E como você falou? Errei, né? Fiz de cebola. Tá bom. Acho que é por isso que a gente ficou bem no entorno. Hum? Acho que é por isso que a gente ficou bem no entorno. Por quê? Pode vir mais perto aqui, ô, cebola, por favor. Hum, devagar. Tá, fazer uma batidinha aqui. Você é louco, pedadinho rolando aqui. Ai, amor, devagar, é? É, é, é. Não empurra a minha cabeça. Uma bosta. Era pra vocês disser, amor? Uhum. Tava ficando uma bosta. Amor, véi. E assim ficou o resultado. Não, eu tô tentando consertar aqui, pinha, dito, ok? Ele fez uma bosta. Hum, não sabia. Aquele dia eu bati também. Você sempre bate. Hum, tá vendo, né? Eu sou meio agressivo. Ah, dá pra consertar, vida? Dá. Dou uma esfregada, quase arrancando meu rosto, mas deu. Entendeu? Quer que eu dou uma esfregada? Sabe o que eu queria? Sorvete. Sorvete, mano. É, não. Ai. Tu não é uma esfregada. Você pinta seus pelos? Não. Olha o espelo da menina. Que loiro. Tá que nem o meu, loirinho. Aí, gente. Tudo que eu fiz. Ela só tá terminando agora os últimos retoques. Fala aí, vida. O que eu fiz já? Hein? Nunca faz nada por mim. Nossa, que frescura, hein? Tchau. Tchau.